Oi meninas, tudo bom? Então eu fiz um vídeo com os meus batons da MAC e vocês gostaram bastante e eu gosto desses vídeos porque a gente pode ver ver mesmo o batom no vídeo ver a cor e ver a opinião das pessoas então se você está interessado em comprar você analisa melhor qual você pode comprar qual você é melhor pra você comprar e hoje eu vou mostrar as minhas sombras da MAC eu não tenho muitas sombras da MAC mas eu vou falar cada uma pra vocês falar o nome e mostrar um pouco elas e eu não sou uma pessoa que usa muita sombra eu sou uma pessoa que usa sombra muito neutra então essas sombras a maioria são mais neutrinhas assim e eu não quero mais comprar a sombra da MAC não porque eu não goste delas mas porque é muito neutra eu não uso as cores que eu compro então eu prefiro comprar uma paletinha mais neutra essas coisas então eu vou mostrar pra vocês as sombrinhas ao longo do vídeo vou falar depotada, como que eu depotei, essas coisas assim e aí eu vou falar uma por uma pra vocês e esse vídeo vai ser legal se você nunca testou não tem nenhuma sombra da MAC e quer alguma só pra, sei lá, experimentar aí você vê as que você mais gosta aqui nas que eu tenho e daí você pode experimentar ou até você tem bastante mas não tem uma que eu tenho você vai ver como ela é no vídeo isso aí então eu vou dar um zoom pra, né, ficar mais pertinho assim então essa sombra que eu tô usando é preta com marrom é o máximo que eu uso de forte, assim, sabe eu sempre uso mais neutrinha então eu uso as minhas sombrias da MAC que estão aqui e essa é a Z Palette eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como que eu depotei as sombras da MAC você pode comprar elas no potinho que vem assim, pequenininho ou até assim, nesse formatinho que é só deixa eu ver qual que é a depotada qual que é é, por exemplo essa aqui eu já comprei depotada, ó vem só a sombrinha e vem um imã atrás e aí você cola ou na paletinha a MAC tem uma paletinha deles também ou nessa Z Palette que quando eu comprei, eu comprei no site da Z Palette mesmo não sei se agora vende, se entrega no Brasil mas eu comprei no site da Z Palette chegou bonitinho eu tenho um post, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês e as minhas sombras eram todas a maioria nesses potinhos e eu depotei todas eu tenho um vídeo de como depotar as sombras da MAC eu vou deixar o link aqui embaixo eu depotei uns blushes e essas sombras aqui são da Mary Kay então ignorem ela nesse vídeo então eu vou mostrar as minhas sombras eu vou começar por essa que tá no potinho essa aqui é a minha sombra preferida e eu não depotei ela porque eu sempre carrego na bolsa ela é uma clarinha bem iluminadora, assim, bem bonita vou dar mais um zoomzinho pra ficar bem então aqui essa é a cor nylon da MAC e ela é assim, ó ela é muito bonita ela tem um brilho incrível eu gosto de usar ela no cantinho interno é a que eu tô usando hoje, ó ela é um fundo amarelado ó e ela é incrível fica bom em todos os tons de pele desde as mais clarinhas como eu até em pele negra fica linda essa cor porque dá um destaque bem bonito e como tem fundo amarelado combina super, olha e ela tem um brilho bem bonito é uma sombrinha bem neutra bem iluminadora mas ela é linda se você estiver procurando uma sombra iluminadora eu recomendo a Mayla bom, agora aqui eu vou começar de cá pra cá essa preta é um preto básico normal ele chama Carbon ele é acabamento mate eu vou falar os acabamentos aqui mas eu não sei muito, assim cada um esse aqui é o Frost que já o nome já diz ele é bem brilhante assim e esse aqui é o Mate que ele não tem brilho nenhum essa sombra é muito boa ela é um preto bem pigmentado mas eu conheço pretos mais pigmentados por exemplo o preto da Katarina Hill ele é tipo incrivelmente pigmentado o preto da NYX também é mais pigmentado do que esse então assim é um preto básico é ótimo pra ter na coleção mas você não precisa ter necessariamente o preto da MAC então essa é a minha opinião sobre o Carbon aí agora eu vou pegar esse é um dos meus preferidos ah não, não é esse não esse é o Beauty Market ele é acabamento não sei não não tá escrito aqui ele é assim ó ele é um roxo que tem um fundo meio preto quando você pega assim o dedo você consegue ver preto e roxo essa cor é bem bonita se você gosta de maquiagem preta que daí você pode mudar um pouco a sua maquiagem preta usando essa sombra que tem um toque de roxo ela assim na no potinho parece ser bem roxo mas quando você passa na mão assim no olho no caso ela fica mais preta do que roxo tá vendo ela não é tão pigmentada quanto eu espero quando você pega no dedo ela pigmenta bem mas quando você transfere pra mão pro olho ela não fica assim incrivelmente pigmentada é uma sombra linda tem uns brilhos lindos então é ótimo pra quem usa sempre maquiagem preta 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 e quer mudar um pouco essa aqui fica um toquinho de roxo um toquinho de brilho bem bonito essa aqui essa aqui é a Twins Twins Velox Pearl e é uma sombra eu tenho muita sombra nesse estilo roxinha que eu gosto bastante ela é um roxo bem bonito ela tem um fundo meio marrom e ó ela é assim ela tem um brilho bem bonito e ela é muito linda essa sombra eu gosto bastante fica bonito também em todos os tons de pele ó é que olhando assim não dá pra ver direito mas ela é nessa cor assim ó tá vendo o reflexo bonito que ela tem então essa aqui não é minha preferida roxa mas eu gosto bastante dela também essa é a da Glitters é a primeira sombra que eu comprei da MAC é também em acabamento Velox Pearl e essa sombra é linda é coringa é um rosinha meio dourado é uma cor muito bonita pra fazer uma maquiagem mais neutra tá vendo é um rosa com um brilho bem bonito meio dourado meio acetinado não dá pra explicar direito ó essa aqui e gente tem um cara martelando aqui em cima então me desculpem ó é linda essa sombra recomendo muito pra começar um kit comprar essa sombra da MAC que ela é incrível aí a Sketch é uma das minhas sombras roxas preferidas da MAC ela é um roxo um plano assim bem bonito que serve pra todos os tipos de pele não é um roxo roxo é um roxo que dá pra trabalhar bem com uma sombra neutra com uma sombra marrom ou até com preto olha ele não é um roxo gritante ele é tipo um vinho assim e ele é muito bonito pra quem tem medo de usar maquiagem roxa essa aqui fica linda eu preciso usar mais essas sombras eu usava muito essas sombras logo que eu comprei e ela fica linda assim fazer um cantinho lilás e esse esfumadinho em roxo ela é incrível ela é acabamento não sei o acabamento dela aí essa aqui é a Expensive Pink eu nunca usei muito essa sombra ela é um rosa meio puxado pro ela parece o blush orgasmo da MAC da MAC não da Nars pra vocês terem uma ideia de como de como é a cor eu não consigo explicar muito é uma cor bonita mas não é uma cor que eu me vejo usando sempre é tipo um rosa assim meio meio puxado pro laranja é tipo o orgasmo da Nars mesmo e agora eu tô toda suja esqueci de pegar papel ai tem um cara martelando ó ela é linda bem pigmentada pigmenta bem com um brilho bem bonito agora essa aqui é a Blank Type foi uma das primeiras que eu comprei da MAC também e ela ó ela já caiu no chão e eu já prensei ela e ela é uma cor bem clarinha como se fosse uma tipo iluminadora sem brilho nenhum deixa eu ver o acabamento dela é mate então ela não tem brilho nenhum é uma sombra boa pra sei lá iluminar aqui embaixo mas se você não quer brilho você passa ela e tal ela é incrivelmente pigmentada muito pigmentada mesmo mas é uma sombra meio sem graça assim então você tem que analisar bem se vale a pena comprar se você usa muito se não acho que não não vale muito a pena a próxima é a Shale é uma das minhas cores preferidas também ela é tipo um lilás meio cinza assim com um puxado pro cinza gente mil desculpas pelo cara martelando aqui em cima mas infelizmente não tem não posso fazer nada então essa sombra Shale ela não sei o acabamento dela ela não é incrivelmente pigmentada mas ela é linda eu super recomendo essa sombra ela é um ó como vocês podem ver ela é um lilás bem clarinho mas ela tem um fundo acinzentado que fica incrível com outra sombra que eu mostrei a Sketch então eu amo essa sombra ela é incrível e outra que eu gosto muito que é nessa mesma família é a Satin Taupe Satin Taupe ela é acabamento Frost e ela também segue nessa linha ela tem um puxado pro lilás mas ela é bem mais pigmentada do que a outra ó essa aqui é um pouquinho mais clara essa aqui é bem lilás tem um fundo também acinzentado essa é maravilhosa essa sombra Satin Taupe é incrível agora essa sombra aqui é linda de morrer é a Stimmy não sei o acabamento dela mas ela é um verde água é lindo se você gosta dessa cor ela é incrível ela é super metalizada essa sombra ó ela é linda eu não usei muito essa sombra porque como eu disse eu não uso muito cor assim nos olhos mas ela é linda linda maravilhosa essa sombra muito muito linda mesmo então se você gosta de verde água azulzinho assim essa sombra é incrível incrível agora essa aqui Wood Winked é Velox Pearl o acabamento dela e essa sombra eu não sei muito bem descrever ela é tipo um dourado bronze dourado bronze marronzinho não dá pra descrever muito bem ela tem um acabamento bem bem acetinado bem acetimado bem ai um toque bem gostoso um toque bem macio de veludo mesmo ela é linda ela é linda essa sombra eu não usei muito essa sombra é mais pra quem gosta de sombra mais dourada assim essa sombra é linda não é um dourado amarelo é um dourado mais mais bronze mesmo ela é incrível essa sombra eu gosto muito é a Mystery ela é satin e eu gosto muito dela porque ela é marrom mate tipo ela não é mate ela é ela é tem um ela não tem brilho mas ela tem um acabamento bem bonito que não é um acabamento mate um acabamento seco e é um marrom puxado pro é um marrom quente não é um marrom é um marrom quente ou marrom frio não é um marrom frio ela não é um marrom frio eu to usando ela hoje bem bonita é um marrom mais escuro assim é ótimo pra usar em esfumado preto então esse Mystery tem vários marrons na MAC e esse é o único que eu conheço ai essa aqui é a Contrast eu também nunca usei muita essa sombra mas olha que incrível já dá pra ver o brilho dela aqui no vídeo ela é um azul marinho e ela é bem metalizada olha ela é linda pra usar com preto fica incrível gente eu também nunca usei muita essa sombra e ela é um azul marinho bem bonito ela é bem pigmentada e ela tem esse esse brilho metalizado lindo incrível ai essa aqui é a Gold Mine é um dourado e eu não gosto muito desse dourado porque achei ele muito amarelo não é assim minha preferência esse dourado fica lindo em pele negra porque ele destaca bem então olha ele é bem bonito o acabamento dele é Frost e olha ele é bem amarelo bem amarelo mesmo então em mim eu acho que fica bem sem graça sabe mas quem tem pele negra fica incrível essa sombra é um dourado bem bonito mas é amarelo então pra mim eu não gosto muito a próxima é a Vanilla essa aqui é uma sombra acabamento Velvet e ela é uma sombra bem clarinha é uma sombra bem clarinha mas ela tem um brilhinho assim bem bonitinho acho que não vai dar pra ver no vídeo mas ela tem pequenos tipo como se fosse brilhinhos assim ela não é tão pigmentada quanto a Blanc Type mas ela tem um brilho que a Blanc Type não tem ela é a Blanc Type é mate é também uma sombra bem sem graça mas é neutra então se você quiser uma sombrinha clarinha essa aqui é bem legal e aí por último mas não menos importante é a Doll Eyes essa aqui ela é cinza azulada não azul acinzentado ela é como se fosse um prata puxado pro azul sabe ela é bem bonita e ela tem bastante brilho ela é como se fosse uma shimmer assim eu não sei o acabamento dela mas ela é linda olha que bonita ela é bem bem puxado pro azul também dá pra usar com sombra lilás porque ela também tem esse fundo ó é bem bonita essa sombra então essas foram as minhas sombras da MAC espero que vocês tenham gostado do vídeo vou deixar algumas fotinhos lá no blog desculpa pelo cara martelando mas sempre que ele parar de martelar eu começo a falar e ele volta a martelar então espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem mais algum vídeo desse tipo de blush enfim da MAC ou de outra marca me deixa aqui nos comentários e até os próximos vídeos que vocês tenham gostado